E aí, família! Já sabem, né? Quando eu tô com esse bonézinho pra trás aqui, é porque eu quero, que eu escolho, que eu quero me vestir, ué! Que isso? Mas além disso, é porque eu vou usar isso daqui, ó! Que isso, gente? Cê está pelado da minha frente! Hoje, eu quero jogar um jogo de box, mano! Eu vi que tinha uma versão beta ali do jogo de box, rise and glory, é o nome do jogo, é tudo isso! E eu quero entender! Já vou ficar o mais distante possível de tudo, ó! Quero deixar distante o microfone do monitor pra não quebrar de novo, não ter esse problema! Só dá ali agora! Ah, talvez vocês não tenham entendido o nome do jogo, mas isso daqui, ó! Preed, right, glory, demo! Quero jogar essa versão demo, só pra entender no que dá! Ó, o jogo nem começou, mas eu já comecei! Tá vendo, ó! Ó, quatro e meia da manhã, cês não tem noção! Quatro e meia da manhã, eu aqui, ó! A base do energético, já desse jeito aqui, ó! Vem Logan Paul, vem Whindersson Nunes! Vem Popó, vem! Ah, não, Popó não, deixa o Popó lá! Aqui, ixi, eu tenho perna! Você vai agachar? Você! Meu Deus, eu ando também, vai! Vai! É uma andada meio bosta, mas tudo bem! Survios! Ó! Ei! 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 Vem todo mundo agora que eu vou fazendo uma rima pra vocês! Pra te amar! Pra você! Dança, gatinho! Dança! Vou te adorar! Fala, pressione qualquer botão pra calibrar! Calibrou! Vambora! Punch harder for more damage! Ah, mano! Mas é que pra dar um soco mais forte, eu tenho que realmente dar mais rápido! Mas aí, se relar em alguma coisa aqui, vai estragar, mano! Ixi, lá vem! Pelo amor de Deus! Peraí, Bruce Buffer! Sobe no Tinho! Eu tava nesse cara, mano! O que é isso? Gente, o que que eu tô fazendo aqui? Pera! Eu primeiro vou me apresentar! Oi, gente! É! Primeira luta pra... Meu Deus do céu! Ele já chegou já! O maluco tem quantos quilos? 47 toneladas! Putz, eu tenho que conseguir ver eu, mano! Ó meu braço! Ah, pelo menos meu braço! Ó! O bíceps tá bom aqui, pelo menos, mano! Que é isso? Segura o X e o A pra andar? Não, não! Não precisa! Olha, eu vou andar! Fala, mano! Como é que você tá? Você tá bem? Vamos lá, então! Peraí, galera! Rino! E se eu der um soquinho aqui? Como é que funciona, hein? Já mata na hora ou não? Peraí, mano! Bora! Vamos nessa! É nóis! E agora comendo! Que barulho! Vambora! Vambora! Vambora, queridão! Nossa, mano! Não, dá muita agonia! Dá muita agonia! Dá muita agonia! Dá muita agonia! Ramiro, eu tô dando um soco louco aqui, ó! Eu já tô com medo, na verdade, ó! De aceitar qualquer coisa, mano! Você já tá com medo, não, de... Dele! E morri! Ixi! Eu me vejo em terceira pessoa aqui! Nossa, nossa... Nossa senhora! Peraí, mano! Peraí, 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 mano! Toma aí, ó! Toma aí, ó! Calma! Tô bem! Tô bem, tranquilo! Opa! Secou! Ó, já vai tomando aí, ó! 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 Olha aí, ó! Ó! A gente tem que fazer assim, ó! Eita! Toda hora que eu saio do meu corpo, minha alma tá saindo! Eu não tô entendendo é nada, filha da puta! Olha, filha da puta! Peraí! Vem! Vem aqui, família! Ó! Olha! Ó! Ó! Vambora, besta! Eu vou chocar o mundo, pai! Eu tô falando que eu vou chocar o mundo, caramba! Peraí! O que tá acontecendo aqui que eu não vou entender nada? O que é isso? Você quer que eu faça o quê? Suar-me! Ixi, papai! Não vai entender! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Eu morri! Morri muito! Agora já era minha vida! Peraí! Toma aí! Quatro e meio da manhã! Eu fazendo esforço físico aqui! Eu não sei! Até que hora! Eu vou conseguir! Ter energia suficiente! Só sei que tá travando tudo! Morri! Calma, 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 calma! Tô bem! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Vai tomando já! Calma aí! Calma aí, mano! Ó! Faz assim, ó! 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 Vai vendo! Ó! Aqui, ó! Ó! Tchau, tio! Uh! Ó, mas isso daqui é um aeróbico, hein! Vou te falar um negócio! Peraí! Onde é que eu tô? Eu tô tendo uma olhada na visão periférica, mas tá difícil! Vem! Vem, irmãozão! Vem, irmãozão! Vem, irmãozão! Vem! Vem, irmãozão! Cola, cola, cola! Peraí! Deve ter a estamina! Vai, ó! Vai, ó! Vem, está bom! Follow-up! Como é que é o follow-up? Me segue de volta? Sei lá o que é isso aqui! Sei lá o que é isso aqui, mano! Ai, 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 ai! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! O que é que é agora? Tá muito horrível! Na bunda! Na bunda! Na bunda dele! Nossa senhora! Eu não sou de bom condenado! Peraí! Peraí, família! Cansei! Aí! Cai! É nóis! É nóis! É nóis! Eu não sei falar mais nada! É nóis! É nóis! Ih, ele tá vivo ainda! Ele tá vivo ainda! Opa! Calma aí! Calma aí! Calma aí, pai! Calma aí que eu tô chocando o mundo agora! Eu tô chocando o mundo agora! Eu tô chocando o mundo agora! Nocaute! Nocaute! Tô chocando o mundo, Rino! Aí, Rino! Vai tomando aí! Vai tomando aí! É soco no peito! Acabou! Acabou o jogo! Vem mais! Eu quero mais! Acabou, né? Família, é isso! Se precisar de qualquer coisa, me avisa! Chama o Logan Paul lá, tá? Vídeo rápido aqui, porque acabou a demo! Chega! Tchau!